Música As Forças Conjuntas de Segurança estão trabalhando desde o ano passado aqui no Rio, porém, a intervenção mesmo começou esse ano. Eles verificaram que cada vez mais os bandidos, os criminosos, eles sobem os morros, sobem para as matas para se defender. E esses morros, eles se cruzam, eles se interligam e os traficantes sabem disso. A polícia, porém, no entanto, ela não sabe trabalhar com isso. São problemas que a intervenção vem analisando com o tempo e decidiram fazer um curso exatamente pensando nisso para os policiais do Rio. A capacitação dos policiais militares feitas pelas Forças Armadas Elas se estendem em todos os campos, seja na administração, para poder aprender a adquirir o que eles necessitam, verificar a necessidade de uma cadeia logística para os seus materiais, bem como a capacitação do próprio homem, para que ele tenha as melhores condições possíveis de desempenhar o seu papel como policial. Tendo feito tudo isso, valoriza-se a instituição. E valorizando-se a instituição, nós temos uma polícia militar, uma polícia civil, instituições de Estado, como tem que ser. Música O que acontece? Toda vez que a polícia sobe o morro, eles fogem pelas matas, eles conseguem invadir outras favelas pelas matas, eles escondem nas matas drogas e armas. Ano passado, por exemplo, no ano passado, quando o exército ocupou a Rocinha para garantir a entrada do BOP e do choque na comunidade, para enfrentar aquela guerra que havia entre a turma do NEM e a turma do Rogério 157, o que aconteceu? Eles fugiram para a mata. Uma equipe de policiais subiu e foi emboscada. A gente está vendo um helicóptero do exército que está levando homens de um destacamento avançado. Eles vão ocupar uma área na parte alta do morro. Essa equipe não tinha munição. Eles começaram a sofrer, pediram ajuda. Outra equipe veio em socorro. Quando essa equipe chegou, ela foi alcançada também por esse grupo. Eles passaram mais de duas horas tomando tiros, não conseguiram fazer nada, conseguiram sair dali com muita dificuldade. Enquanto isso, esses mesmos criminosos, entre eles o 157, fugiram para a Avenida Edson Passos, no Alto da Boa Vista, fugiram para o Turano, fugiram para o Borro dos Irmãos. Eles se espalharam pela cidade e isso foi levando pânico na população naquele dia. E decidiram fazer um curso, exatamente pensando nisso, para os policiais do Rio. Esse curso está sendo feito pela AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma academia especializada na formação dos combatentes, que atuam no Exército Brasileiro. Nós estamos permitindo para os policiais adquirir a capacidade de entrar naquela mata, o tiro nessas regiões, tudo isso com o objetivo de reduzir ao máximo o dano colateral. Ou seja, o policial só atirar na certeza de que ele vai estar reagindo ao fogo do bandido e nenhuma hipótese colocar em risco a vida do cidadão de bem. São 64 policiais, entre militares, civis e agentes federais, que receberam instruções para orientação na mata, orientação com bússola, andar no escuro no momento de noite, tiros no escuro, tiros enquanto andam pela montanha, enquanto correm pelos céus. A utilização do helicóptero, do rapel, e técnicas especiais, de forma que eles possam depois repassar-se em multiplicadores dessas técnicas e nós concretizarmos a capacitação maciça das polícias civis e militares para cumprir a sua destinação constitucional. Um dos outros objetivos dessa capacitação também é habilitá-los a... Temos a instituição de primeiros socorros que os habilita a retirar de feridos em regiões matosas. O objetivo maior, então, é capacitá-los em primeiros socorros de forma que eles possam ajudar um companheiro ferido ou até mesmo um cidadão que se encontre nessa situação. Um caso que ficou muito emblemático no Rio foi o caso da estudante Mateusa. Ela foi morta, né, para o traficante do morro 18, do 18, que fica em Água Santa. Esses traficantes esconderam o corpo dela nas matas. A polícia descobriu isso, fez uma operação bacana, o CORE que fez isso, uma operação para retirar os restos mortais da Mateusa da mata. Só que lá também foram emboscados. Um policial com 39 anos de serviço foi baleado. A retirada dele, o resgate dele, foi uma das coisas mais dramáticas que eles passaram. Eles conseguiram tirar o colega vivo, mas por falta de conhecimento técnico e condições técnicas, esse resgate foi feito com cordas de blindado do helicóptero e ele sofreu sequelas graves na coluna. É importante frisar que essa capacitação que está sendo realizada na Academia Militar das Orgulhas Negras para policiais civis, policiais militares, policiais federais, é apenas uma das diversas capacitações que estão sendo implementadas. Dentro de uma das medidas estruturantes que vão permitir que as polícias cumpram a sua destinação constitucional. Das últimas operações que nós temos visto da polícia, das forças conjuntas, nós temos visto o quê? Que eles nunca vão só no morro. Por exemplo, se eles vão na Praça Seca, eles fecham o Complexo do Lins. Se eles vão na Rocinha, eles fecham o Vidigal. Eles fecham São Carlos. Se eles vão para o Saci, eles fecham o Morro do 18. E assim eles têm feito as operações, sempre fechando, cercando as áreas para onde eles podem ir. Mas eles ainda não conseguiram atacar no meio. E agora eles começam a ser preparados exatamente para poder entrar nas matas e combater ali. A ideia é pegar as armas e as drogas e fazer com que se renda. E agora nós vamos lá. E agora nós vamos lá. Obrigado.